Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor alemão da pisadinha que estava sumido em São Paulo Apareceu e o motivo de ser o sumiço acabou aí surpreendendo diversas pessoas, vou entender Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor The Avril Santos Onde ele acabou desabafando a entrevista sobre a música Farra Sem Limite Onde segundo o mesmo sofreu inúmeras críticas Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho da banda Piseiro de Oz Uma banda que eu gosto muito e tô divulgando constantemente Que é a música Eu Te Amo Sim A banda Piseiro de Oz, que é de São Paulo, mais precisamente de Osasco E está bastante conhecida aqui em alguns lugares, velho E tá fazendo bastante show, vale muito a pena você conferir a nova música de trabalho dos meninos Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho da banda Piseiro de Oz Vale muito a pena conferir aqui no Youtube, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Alô rapaziada da banda Piseiro de Oz, tamo junto, sucesso vocês merecem Pois é rapaziada, e como vocês vêm acompanhando no dia de ontem, eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre o cantor alemão da Pisadinha Ele que é da cidade de Barro, no Ceará E está morando aqui em São Paulo Onde ele se tornou meio que bastante conhecido aí nas redes sociais Onde ele faz vídeos aí, posta no TikTok Cantando na Avenida Paulista E quando ele canta, aos domingos na Paulista Reúne centenas de pessoas Porém, um fato meio peculiar E chamou atenção nas redes sociais Nesse último fim de semana É que o cantor alemão da Pisadinha Saiu na última sexta-feira Falando que ia pra Jandira, pra casa de sua irmã E tinha um show marcado no domingo Porém, ele não chegou na casa da sua irmã E nem compareceu ao domingo pra fazer o show Foi aí que, por volta da 1 da manhã da segunda-feira O irmão de alemão recebeu uma mensagem via WhatsApp Onde alguém falava que alemão estava devendo cerca de 2 mil reais E tinha pegado ali cerca de duas TVs emprestadas E estava querendo esse dinheiro meio que um Pix ali Foi então que o irmão de alemão levou essa mensagem até a polícia E a polícia descartou Falando que aquela mensagem ali não passava mais do que algo fake Inclusive, esse caso de alemão passou em rede nacional Lá no Cidade Alerta E deu aquele bafafá todo Por onde é que andava alemão da Pisadinha E no dia de ontem, pela manhã, alemão apareceu Ele, juntamente com seu irmão, gravaram um vídeo aí E postaram nas redes sociais falando um pouco sobre o seu sumiço Onde, segundo mesmo, ele sumiu ali Meio que estava bebendo uma pinga e tudo mais E eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo Olá, João Paulo, tudo bem? Eu estou com o meu irmão aqui, achei Muito obrigado o pessoal da Record Que se empenhou aí, todo mundo Um cara ligou pra mim E eu encontrei meu irmão aí, ó Obrigado o pessoal da Record A produção da Record Obrigado o Bato Todo mundo Fala aí, João Paulo Olá, obrigado Primeiramente, boa tarde pra vocês aí, gente É isso? Onde eu... O meu irmão me encontrou agora Eu estava na Barra Funda, né? Eu estava lá na Barra Funda Eu tinha saído no domingo à noite Eu tinha tomado umas bebidas a mais Aí o que acontece? Às vezes eu já pareço um pouco assim, né? Aí esse negócio aí Dessas pessoas aí Essas TVs aí que tu pegou Tudo mentira Não peguei nada de ninguém Pelo contrário Às vezes quando eu quero ganhar um dinheiro Eu vou pra obra Ganhar obra Às vezes canto na rua Como vocês viram, não é isso? E eu agradeço o Batman aí Obrigado Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O alemão apareceu e falou que estava meio bêbado aí Esse foi o motivo de seu sumiço Muito complicado, né, velho? Uma notícia passar em rede nacional Por causa de algo dessa maneira Eu acho que a partir de agora Alemão, você tem que Parar mais um pouco a bebida Cara, o que está te fazendo mal, hein? Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acharam aí Desse caso, velho? Muito complicado, né, velho? Mas enfim Deixa aí o seu comentário É super importante A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor De Ávore Santos Como vocês sabem Ele está estourado aí com a música Farra Sem Limite E Mina Sensação Recentemente ele participou aqui Do nosso podcast Ele falou algumas coisas Que eu achei muito interessante E resolvi mostrar aqui pra vocês Onde segundo mesmo A música Farra Sem Limite Onde ele gravou O lado de Wesley Safadão Ele sofreu muito as críticas Onde as pessoas falavam Que ele tinha instagrado a música E tudo mais Até porque a música Farra Sem Limite É um remix com música internacional Ele também acabou falando ali um pouco Da sua relação com o DJ Ives Eu achei muito interessante Veja o trechinho É engraçado que o pessoal fala O cara pegou a música internacional Estragou a música Os haters A galera ainda entende até o que eu falo Mas assim mesmo A gente deu uma alegrada na música Digamos assim Eu vejo mesmo comentar a galera Pô o cara pegou a música Estragou a música A música era a melhor estragando E tem muito daquele ainda Que tem aquela xenofobia Pô esse negócio O cara do Nordeste Estragando a música Mas a gente é pirado Não mas É uma coisa que eu falo Quando o cara do Nordeste Nós melhoramos Caiu o Nordeste melhorando A gente vê uma fogueirinha ali Aí o cara não apaga Nós vai com gasolina em cima Deixa que queimar o resto Aí o DJ entrou em contato comigo E ele gostou Até da maneira como a gente produziu Do jeito que a gente fez Aí ele pediu o playback Gato me manda esse playback Pra gente botar pro Wesley aqui e tal Aí pô Top Aí Depois Ele foi pra gravar o CD Do Wesley Falou gato Que ficaram interessados na música De eu passar a liberação pra eles Aí Eu falei DJ Eles queriam comprar a liberação? Era A grana era boa? Eu não quis saber nem quanto era Eu pedi uma oportunidade Eu disse Cara Eu não queria vender minha música não Eu quero uma oportunidade Se você já foi como eu Já foi pequeno Me dá essa força aí Você tá vendo A nossa música tá batendo aí Eu mandei os vídeos Não, eu tô vendo É porque É uma burocracia Com o Wesley Pra gravar Que ele já é um artista Renomado Grande E é uma burocracia grande Você chegar Eu Borracheiro Lá do sítio Gravar Com esse Safadão Clipe Caramba Mas o DJ Ele é tão inteligente Ele é tão visionário Que Ele viu que o que tava batendo No momento Não eram os nomes Não eram os nomes Da música Eram as músicas Aí tipo Tava lá o Luquinha Boiador Tava lá o Lua Pereira O Zé Vaqueiro O Alanzinho Coreano Tava nós As músicas arregaçavam Na internet Por todo canto No Brasil Toda a DJ Disse Vou fazer um EP visual E vou levar esse povo Aí ele foi No outro dia Ele disse Gato Vou trazer tu pra Fortaleza Tu tá fazendo o que aí Rapaz Nada Venha pra cá Vou mandar Hotel Passagem A gente foi pra lá Com tudo pago lá Pelo Pelo Safadão Pois é rapaziada Como vocês viram aí De Ávila e Santos Desabafando Mas a música Farra Sem Limite Com o Wesley Safadão A música tá estourada demais Se você não assistiu O podcast completo Com o cantor Eu super indico Porque tá muito interessante Ele falou um pouco De sua trajetória Como foi que ele saiu ali De mecânico Para se tornar Um dos artistas Mais bem tocados Do Piseiro Nesse exato momento Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você não assistir até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau